Belezinha galera, vamo que vamo pra última parte do nosso Let's Play do Ratchet Clank O ideal seria que a gente viesse direto pro desplanetizador, mas eu não vou fazer isso Eu vou primeiro pegar os parafusos que tão faltando Então vamo primeiro pra Aridia rapidamente, o Diveldian a gente já pegou Não foram muitos, além do desplanetizador né Então rapidinho a gente pega tudo aqui Então beleza, deixa eu só olhar no mapa aqui onde é que é, ou seja, aqui nessa seção Beleza, tem um negocinho aqui né, tem, beleza Olha que arma que tá faltando É a Rino né Mas a Rino a gente tem que pegar todas as cartinhas pra poder liberar Das que podem ser compradas, já pegamos todas Ahn, pra lá né Eu não vou prestar muita atenção nos vocês não Beleza, parafuso na mão Vou só me livrar desses bichos pra eu poder sair daqui Beleza Então esse daqui já tá completo Vamos pro próximo planeta Como eu disse, com o Maple Magic na mão É muito tranquilo Você pegar todos os itens secretos do jogo Tudo aparece no mapa pra vocês Então E vocês viram que não é difícil de achar Entendeu A única coisa que você pode acabar fazendo é ver ali E sabe, tipo nem ligar Tá atrás do vidro né Se pensar Tá ali só de display mesmo Nem vou me esquentar a cabeça Na verdade Na verdade é um item extra pra vocês Dá pra deixar passar Mas é bom que vocês não deixem Vamos lá A gente vai pro esgoto novamente Ele realmente podia ter um boost embaixo da água Não sei como é que tem o som de pingue aqui Se você tá embaixo da água né Mas tudo bem Cadê o caminho? Calma aí Eu não tô conseguindo enxergar aqui agora Aqui a gente sobe As cores não estavam me ajudando Na verdade a câmera não tá me ajudando em nada Mas tudo bem Beleza Parafuso na mão Vamos pro próximo planeta Belezinha Com isso a gente pega Todos os parafusos Que já davam pra pegar Né Vamos direto pro desplanetizador Então pegar o último parafuso Que tava faltando E também A última carta rino Tá aqui também Vamos pro local Vamos ok Vamos Segunda passagem aqui Pelo desplanetizador Espero que agora eu consiga Pegar o parafuso Hum Beleza Mais uma cena bloqueada aí Ou seja Mais uma cena do filme Ahn Eu estou em outra parte Do desplanetizador Não é a parte onde eu estava antes Deixa eu olhar o meu mapa Tem um Haritani por aqui Um parafuso pra lá A última carta rino Tá pra cá Beleza Vamos Vamos torcer pra gente Conseguir pra lá Né Bom Pelo menos a gente Não perdeu nada Eu preferia ter feito isso tudo Na primeira vez Pelo menos a rino Já dava pra tá na mão Se eu pelo menos Eu soubesse Que ela estaria ali Alguma coisa aqui Que eu não tenha Não Acesso negado Peitoral avantajado Detectado Atenção Equipe Desplanetizador Se encontrar Intruso Peitoral avantajado Vou matar em trunos É aquele botão vermelho Enorme Igual os outros Se eu amar no jetar melhor O próximo desplanetizador Preparar a batista Atenção Campo de sanitização Ativado Hum Ok Deixa eu só pegar essas caixas aqui Eu posso bater pelo menos? Hum Tá Já entendi Eu vou ter que sair do disfarce Não tenho outra opção Ok Beleza E agora Cadê? Hum Tem mais uma sessão aqui De disfarce Hum Tá E aí Se eu pular Eu vou sair do disfarce Hum Eu tava achando Que só podia Ativar o disfarce Ali Mas acho que não tem nada a ver Deixa ele virar pra lá Sim Sim Sou eu mesmo Tudo bem Capitão Tudo bem Hum Eu podia usar o bagulho também Mas não Só eles podem usar o bagulho Sabe-se lá porquê Mas Só eles podem usar o botão LOL A caixa ficou flutuando aqui no nada Deixa eu só olhar o mapa Ver se eu tô no caminho certo Tem mais algum robô aqui? Tem vários robôs aqui Hum Será que eu consigo passar numa boa? Sim Sou eu mesmo Tudo bem Capitão Você vai abrir aquela porta? Não? Sem direito abrir a porta? Hum Então eu vou ter que derrotar Geral aqui pelo visto né A porta está trancada Vamos ter que encontrar outro jeito Hum Nada Hum Eu realmente achei que eu ia ter que Dar uns taps em geral Mas tudo bem Já vi qual é o outro jeito De qualquer jeito Eu ia ter que derrotar geral Pra poder passar Hum Não 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 Estamos chegando Já já Onde a gente quer chegar Aqui é onde está o parafuso Sim Sou eu mesmo Você abre alguma coisa pra mim? Pelo visto não Você faz alguma coisa pra mim? Parece não Nenhum de vocês faz nada pra mim Ai ai Identificado Cuidado Mais robôs de guerra Se aproximando Foram todos? Acho que foram Não Beleza Uma carta nova Aqui na mão Agente da destruição Beleza Mais um kit completo Libera a variante ômega Da Da luva da destruição Que é uma luva que até o momento Não Não achei tão boa assim O Atirador pesado é muito superior Até o momento né Não sei se depois vai Vai melhorar o bagulho aqui Mas Até o momento O atirador pesado É a melhor arma É a arma mais OP Do jogo Obviamente quando eu pegar a Rino O bagulho vai Vai mudar de figura Agora aquela Cadê? Ah agora a escada Tá abaixada ali Beleza Tá Eu vou ser obrigado A Tretar com esses malucos Hum Foi? Ou tem mais algum? Não tem mais algum Beleza Ok Tranquilinho Relativamente tranquilo Na verdade Deixa eu subir aqui Agora sim O parafuso Tá disponível pra gente Primeira vez Que a gente passou Por algum motivo Essa escada Não estava abaixada Agora sim Todos os parafusos do jogo Estão na mão Beleza Explorador Máximo Tá na mão A conquista aí Mais um Mais uma conquista Top pra gente Então tá faltando Só a Rino Por enquanto A Rino é Seguindo reto Aqui Não Ih peraí Está fechado Né A Rino Seria por aqui Bom Onde Oli falou que Nenhuma das cartazinhas Não eram Poderiam ser perdidas Todas elas Poderiam ser pegas Em outra oportunidade Não sei se está fechado Porque nesse momento Não vai estar aberto mesmo Por causa da história do jogo Ou se Depois abre Lá em cima Não tem nenhuma entrada Lá em cima Só dar uma olhada Rapidinho Mas eu tenho que acertar Esse lá em cima Não é não Não é não Não tem nenhuma passagem Lá Esperar o robô Virar pra lá De novo É Dá tempo Dava tempo Eu não sabia Prefiro esperar Na próxima Acho que dá pra gente ir direto Explodir planetas Deixa mais alguém com fome Olá capitão Parece que está muito longe Pelo menos dá pra ir com o capitão quark Vamos lá Rapidinho Sério mesmo? Por favor Sem autógrafos Olá capitão quark É Não abriu nada Eu achei que ele ia Eu ia precisar dele pra abrir a porta Mas Pelo visto não Ah ok Robô de guerra Vou ter que derrotar todos vocês? É Pelo visto vou Ai ai Só o primeiro Que cai fácil Pô Temos que impedir Temos que impedir-los de ativar o campo de salientização Temos que impedir-los de ativar o campo de salientização Foram todos Não O botão ainda está ativo Vamos lá Está acabando minha munição aqui Vacilão Mais? Caraca Agora foi Beleza Todos vocês foram Devidamente eliminados Pela quantidade de munição do provocador Essa era pra ser arma de escolha mesmo O terminal de invasor deve revelar a localização estabilizador de gravidade Beleza Beleza Que coisa não Hum Deixa eu ver Acabo de comprar um desses pra mim Eu garanto a eficácia do produto Teria de ser alguma arma que já tivesse com um nível mais alto Quanto mais nível você tiver melhor Destruíram Que lere Essa arma vai demorar muito pra matar eles Beleza 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 Esses robôs de guerra são chatinhos É normal Você não pode querer que um dos últimos inimigos do jogo fosse fácil de derrubar Não E aí Out Não tinha visto isso já sobrado Eu jurava que já tinha derrubado a maioria Foi geral Ai não, não foi geral Nada demais Hum, como é Se lança lá Não causa quase nenhum dano Acabou a munição E o dano foi nenhum Assim que você não botou a arma Que eu queria Também não sei se a arma Que eu quero vai resolver alguma coisa aqui Mas tudo bem Não custa nada a gente testar Isso funciona em vocês? Eu nem sei Gente Eu não sei se isso funciona no robô Não Não, não, não Agora volta lá Provocador Já? Caralho Isso não vai dar muito certo Ah, e todas as minhas armas estão ficando sem munição Numa velocidade Caralho Vai robô, explode Vai robô, explode Ai, ai, ai Mais uma arma sem munição Preciso me livrar desses bichos Tá, tem uns inimigos ali em cima ainda Beleza Na próxima sala, né Do outro lado aqui tem a última carta rino Ainda bem que era um vidro e não um buraco Porque eu já ia cair lá embaixo, eu nem vi Atenção todos os funcionários Um memorial para Vitor Von Ion Foi montado na despensa do deck número 7 Venha prestar sua homenagem a um saudoso membro da equipe E pagamento de 5 parafusos Só? Ei, que delícia Era exatamente o que eu precisava Agora Lol Ah, tá Não, não, não Beleza O alvo mais difícil já foi pro Sá Isso já ajuda a gente pra caramba Vamos usar a Metranca aqui pra resolver o nosso problema Parece que tem mais um robô ali, mas... Ah, beleza Beleza, tá tranquilo Beleza, a última carta, Rino tá na mão Rino 7 Não tinha como pegar, então antes de chegar aqui Então a Rino vai ficar pro modo desafio, né A não ser que eu queira sair daqui, então... Ah, mas acho que não vale nem a pena Confira o meu estoque, apreciou tudo Na minha opinião nem vale a pena Ah... Rifle de plasma realmente é uma ótima arma Beleza Teleporte para o hangar Por que não? A gente já tá aqui pra terminar o jogo mesmo A gente não vai mais perder esse tempo, então vamos direto lá pegar a Rino e voltar pra cá Vamos que vamos agora E o bagulho é estrategicamente colocado pra você voltar, entendeu Não faz nem sentido Se você estiver coletando tudo, você vai pegar a última carta ali e você vê que o negócio volta Pra voltar pra um hangar é do lado, velho Você não tem nem trabalho LoL Arma pouco OP, né Também depois de todo o trabalho pra pegar todas as cartas, né A arma tinha que ser OP Se fosse uma arma fraquinha não ia nem valer a pena Tem mais um robô aqui, não tem? Tem Tem mais alguém? Não, acho não Agora só vamos embora Caramba Você tem o suporta e carregada Patrulheiros, na escuta Estamos no núcleo e descendo em direção ao estabilizador de gravidade Devemos desativá-lo em breve Entendido, Ratchet Os subirimas estão prontos e posicionados Desfata o sinal Beleza Até que não foi difícil Show Esse era até o troféu que eu tava falando O que foi isso? Que nada Tá tudo bem Alerta Alerta Estabilizador central online Ah, ok Boa Capitão, você precisa parar O Dr. Neférios está tentando destruir o sistema Parei de falar com você Você arruinou a minha vida Não acaba não, gente Caraca Ih, caraca O bagulho não acaba não, gente Ah, tá Beleza Vamos lá, gente Tem que esperar por enquanto Será que você quer usar a provocadora A gente usa também O dano não tá tão alto Deixa eu ver aqui Ah, o que é que eu posso usar contra ele Ah, também funciona nele Que beleza Já tá acabando, né Já acabou Já é verdade, né 1% é meio tosco, né Eu vou Eu vou Adoraria Mas eu tenho uma estrela Para destruir Horaos, temos um problema Neférios não aconteceu Ele vai destruir a estrela Ratchet, você precisa impedi-lo Se a estrela explodir Ombres já era Ele ganhou também Não pode se pegar Vamos lá Belezinha, por enquanto tá tranquilo Relativamente tranquilo Ele podia jogar as paradinhas No cara, né Um, ai Dois, três Hum, ok Beleza Show Ah, eu acho é exatamente isso que eu tô fazendo Eu só acho Ah, tu vai ficar enchendo a vida aí mesmo? Sério? Tem certeza? A Rino tá no nível 4 Destroçando o maluco aqui, velho Não vai conseguir encher a vida não, irmão Só pra te avisar Acabou a luta já De volta ativa o que, cara? Já acabou a luta já Show da ebolice pura Em tudo isso a gente completa mais um let's play E mais um jogo também, né Foi mal esbarrer aqui no microfone Ratchet Clank do Playstation 4 O joguinho ficou muito bom Esse remake do primeiro Ratchet Clank Ficou muito legal Muita coisa bacana É Curti muito a parte das cartas, né? As cartas holográficas E também gostei De todo o efeito que eles colocaram As mudanças que eles fizeram nos planetas Essas áreas novas e tal Ficou muito legal É... Sexta-feira 13 Vai tá chegando aí Doom pra gente Dia 17 chega Homefront The Revolution Nesse meio tempinho aí Vai tá chegando também Uncharted 4 Então muito jogo bom aí pra gente Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido esse let's play Não deixem de se inscrever no canal Não deixem de curtir os vídeos Quem quiser e quem puder compartilhar Eu agradeço Mas eu já fico feliz somente Com a visualização de vocês Um grande abraço a todos E eu vejo vocês na próxima parte Valeu! Tchau Tchau